EENTS Em cima da cama, no quarto gelado Com a porta fechada, ela pede que Poita, poa na filha da puta Tchau, tchau. É na porceta que ela gostar, é no cozinho que ela pede que porra, é na porceta que ela gostar, é no cozinho que ela pede que porra, 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 na filha da porra, 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 esse é a DJ7. Tchau. Tchau.